Olha aí o balanço da ginga, o grupo de capoeira aqui no Brasil. Vem lendo a gente, recebendo várias manifestações culturais. Baixa, baixa. Baixa o vinho. Valeu para o presidente de Caxias, Fábio, Vigil, Provincial. Vai botar lá, botar cá, bê, 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 b Vai chamar o bombeiro que isso aqui vai pegar porra Oi, chamar um dover, que sai que vai pegar! E vai pegar! Oi, vai pegar!